E o nosso arcebispo Dom Jacinto Brito tem agora mais uma mensagem preparada com muito carinho para cada um de nós que acompanha o programa em tuas mãos. Esse tempo pascal que nós estamos vivendo, irmãos e irmãs, nos ajuda a pensar exatamente na tolerância. Como Deus é paciente em esperar o nosso amadurecimento. Como Deus é bondoso em nos compreender na lentidão com que às vezes nós vamos absorvendo as coisas. O mundo moderno se caracteriza por ser tudo para ontem, em cima da hora. Não temos mais aquela paciência de esperar. No celular tem que ser imediato. No computador, quando a energia não está 100%, dizemos que o computador está lento, ficamos aperreados, irritados. Já não temos mais aquela categoria da espera para poder aguardar o momento das coisas acontecerem. Já não se espera mais, por exemplo, que uma ave como o frango chegue ao seu desenvolvimento com magias. Queremos, no menor tempo possível, que as frutas amadureçam, nem que seja artificialmente, no menor tempo possível. Quer dizer, vivemos numa época de pressa e aí fica difícil adquirir a dinâmica da tolerância. No entanto, sem isso, a vida humana dificilmente acontece. E quando acontece, acontece de um modo desumano. Porque não temos tolerância para com o ritmo do outro. Falta-nos muitas vezes a tolerância para com a situação própria do outro. Uma coisa é nós tratarmos como uma pessoa sadia, outra coisa é como uma pessoa doente. Nem todos têm o mesmo grau de inteligência e de percepção para esta ou aquela coisa. Todo mundo tem inteligência, mas umas estão mais direcionadas para isto, outras para aquilo. Queremos que todos entendam tudo da mesma forma. E nos irritamos quando isso não acontece. Então, a tolerância diante das faltas, a tolerância diante da carência, é algo que, cultivado, nos ajuda muito na convivência humana. Tolerar defeitos de outros pode parecer duro, mas gera uma convivência muito melhor. Compreender que alguém ainda não chegou naquele estágio de vida pode ser duro, pode ser exigente, mas gera um ambiente muito mais saudável. Se nós tomarmos como modelo o próprio Deus, que é o nos criar, espera que nós demos os nossos passos. Tem compreensão até com nossos retrocessos. Ajuda-nos, então, a que, sendo contemplados com a sua tolerância divina, nós aprendamos a ser tolerantes uns com os outros. A tolerância nas ideias, a tolerância nas ações, a tolerância com as convicções e as opções diferentes. Tudo isso é exigente, mas, ao fazermos, torna a nossa vida muito mais bela e muito mais humana.